O adolescente Carlos Eduardo, de 15 anos, foi assassinado com um disparo de arma de fogo em um parque de diversões, lá na região ali do Jacinta Andrade. Cara, tão novo, né? Um garoto, né? Matar. Será que tem alguma coisa a ver com o negócio de diabo de facção, Edmilson? Rala, amigas. Isso aí na Zona Norte da capital, Tony Black. Ele mesmo, Tony Black, traz a informação, olho de águia, voa alto, pia e amostra. O adolescente Carlos Eduardo Rodrigues, de 15 anos, assassinado no parque de diversão no Jacinta Andrade, Zona Norte da capital do estado do Biauí, pode ter sido morto por engano. Até porque homens chegaram e deram um outro nome. Quando ele olhou, ele foi assassinado. Mas para o delegado que está à frente do caso, Robert Lavô, como é que tudo aconteceu, delegado? O que a polícia sabe deste assassinato? O Carlos Eduardo, de apenas 15 anos de idade, fora morto, né? Em um parque de diversões, que está ali instalado no conjunto Jacinta Andrade. As primeiras informações que a gente colheu, né? Haja visto que no fato desse, quando a equipe de plantão chega com a perícia, com a ML, então boa parte das pessoas já tem se retirado. Mas a informação que a gente conseguiu ainda colher com aqueles que ficaram, é que de um veículo desceram alguns indivíduos e se dirigiram à vítima com um nome diferente do nome dele. Um colega ainda argumentou que não era a pessoa que eles estavam procurando, mas mesmo assim efetuaram alguns disparos e um deles veio atingir a região do tórax da vítima, né? O disparo foi transfixante e a vítima veio a óbita ainda no local. As circunstâncias, né? Se ele estava se divertindo ou só passando pelo parque de diversões, então tudo isso vai ser colhido agora ao longo dos dias. A gente tentar entender o que de fato ocorreu, né? Ele veio o trajeto de casa até aquele local, teve algum problema dentro do parque de diversões, então tudo isso faz parte da investigação, a equipe está em campo no sentido da gente descobrir essas informações para daí a gente chegar à autoria. É, rapaz, coisa triste, viu? A criança, o garoto, né? Perdendo a vida desta forma aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, um menino, né? 15 anos de idade, meteram a bala dele lá no parque de diversões. É, tem agora aqui uma indagação a respeito desse caso que ele pode ter sido morto por engano. A polícia está investigando, mas é triste se tiver um jovem, um garoto desse aí, com um tiro, olha ali onde foi o tiro, no tórax. Meu Deus do céu, que malvadeza, que coisa horrível, quanta perversidade que a gente vê hoje nesse mundo. Tchau. Tchau.